Hoje eu não vou pedir Que dê aos meus problemas a solução Não quero insistir Que cures minha dor Eu venho hoje só pra te ouvir Não quero todo o ouro em minhas mãos Nem todas as respostas quero eu saber Eu venho agradecer Tu já fizeste muito mais que o necessário Pra me ver sorrir, pra me ver feliz Se cada dia tem seu próprio mal Tu és minha alegria Todas as manhãs Eu vou cantar Cantar do teu amor me faz tão bem Se alguém puder me ouvir irá saber Sou feliz Porque eu sou teu Está no meu sorriso Em meu olhar É algo que eu não sei mais esconder Só vejo mais razões pra agradecer A tua graça basta para mim Hoje eu não vou pedir Que leve embora as nuvens e traga o sol Se esse é o teu querer Se esse é o teu querer Pode deixar chover Derrama as tuas bênçãos sobre nós Conheça as tuas obras de amor A tua mão se estende A tua mão se estende apenas para o bem Só por amor a alguém Tu já fizeste muito mais que o necessário Pra me ver sorrir Pra me ver feliz Pode chover, pode sair Tu és minha alegria Todas as manhãs Eu vou cantar Eu vou cantar Cantar do teu amor me faz tão bem Se alguém puder me ouvir irá saber Sou feliz Porque eu sou teu Está no meu sorriso Em meu olhar É algo que eu não sei mais esconder Só vejo mais razões pra agradecer A tua graça basta para mim Hoje eu não vou pedir Hoje não Eu venho hoje só agradecer Hoje eu acordei Com a intenção de te falar tudo que eu vi E percebi você fazendo a mim Sem mero ser, me dando de melhor A tempestade se passou Quando eu ouvia só trovões Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu Depois da chuva que me encharcou Eu te agradeço Só te agradeço Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Sem o medo ser Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheu Entredou tudo o que era seu E me fez viver Hoje acordei com a intenção De te falar tudo o que eu vi E percebi você fazendo a mim Sem mero ser, me dando de melhor A tempestade se passou Quando eu ouvia só trovões Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu Depois da chuva que me encharcou Eu te agradeço Eu te agradeço Eu só te agradeço Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Se eu mereceu Eu te agradeço Eu te agradeço Por que que um dia me escolheu Entregou tudo o que era seu Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Sem me merecer Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheu E entregou tudo o que era céu E fez viver Eu te agradeço 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 Flores de maio, sol de verão A primavera está chegando É o fim da solidão O pardal encontrou casa andorinha Ninho para si E eu os teus altares Nuvens e raios sobre o sertão Avisa lá que está chovendo É o fim da sequidão Diz ainda que a gente conseguiu Sobreviver à dor Que Deus mandou a chuva Primavera e verão No outono ou inverno Então O Senhor é o meu pastor Na alegria e na dor Eu confio em Ti, Senhor Nada vai me separar do Teu amor Nada vai me separar do Teu amor Nuvens e raios sobre o sertão Avisa lá que está chovendo É o fim da sequidão Diz ainda que a gente conseguiu Sobreviver à dor Que Deus mandou a chuva Primavera e verão No outono ou inverno Então O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Na alegria e na dor Eu confio em Ti, Senhor Nada vai me separar do Teu amor Nada vai me separar do Teu amor O Senhor é o meu pastor Eu te bendirei Quando tuas bênçãos eu provar Quando o teu rio me saciar Eu te bendirei Eu te bendirei Quando o deserto estiver Com a solidão me envolver Eu te bendirei Pelas bênçãos recebidas Te dou louvor Quando as trevas me cercarem Cantar eu vou Eu te bendirei Oh Senhor Eu te bendirei Eu te bendirei Oh Senhor Teu glorioso nome Bendirei Eu te bendirei Oh Senhor Eu te bendirei Eu te bendirei Oh Senhor Teu glorioso nome Bendirei Eu te bendirei Quando a luz e o sol brindarem Quando tudo certo estiver Eu te bendirei 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 Se a dor tomar Meu coração Eu te bendirei Eu te bendirei Eu te bendirei, ó Senhor Teu glorioso nome bendirei Ó soberano Deus, em Ti confiarei Tu és o meu Senhor, Teu nome bendirei Ó soberano Deus, em Ti confiarei Tu és o meu Senhor, Teu nome bendirei Eu te bendirei, ó Senhor Eu te bendirei, ó Senhor Eu te bendirei, ó Senhor Teu glorioso nome bendirei Eu te bendirei, ó Senhor Eu te bendirei, ó Senhor Eu te bendirei, ó Senhor Teu glorioso nome bendirei Faça barulho Eu te bendirei, ó Senhor 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 Na 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 Na, 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 na Como posso agradecer a Deus Pelo seu cuidado com os seus Ao abrir uma área seco a andar Quero agradecer, quero agradecer Quero agradecer ao Salvador Como posso agradecer a Deus Por estar na copa dos leões Na fornalha ardente não queimar Quero agradecer, quero agradecer Quero agradecer ao Salvador Quero agradecer, quero agradecer Quero agradecer ao Salvador Na, 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 na compared Se inscreva no canal Hoje sei que posso caminhar De mãos dadas em volta do altar Como foi, eu sei, sempre será Quero agradecer, quero agradecer Quero agradecer ao Salvador Eu quero agradecer, quero agradecer Quero agradecer ao Salvador Eu quero agradecer, quero agradecer Quero agradecer ao Salvador Como posso agradecer a Deus Eu quero agradecer ao Salvador Mais uma porta De fora se parece com aquela que fechou Mas o que há por dentro o meu olhar não revelou Vitória ou derrota, o que a vida me guardou E vou entrando Parece que voltei pra onde tudo começou Num grande labirinto meu caminho se tornou Cansado de seguir meu coração eu já estou Quando Deus abrir eu vou entrar Eu sei que vou me encontrar E não vou me frustrar Pois Deus só abre as portas De onde ele está De onde ele está Atrás da porta Existe um sorriso ou uma lágrima que cai E bem mais preparado E bem mais preparado E bem mais preparado dessa porta A gente sai Sem medo de errar Porque já sabe aonde vai Quando Deus abrir eu vou entrar E ali eu sei que vou me encontrar E não vou me frustrar Pois Deus só abre as portas De onde ele está Quem procura encontrará E ao bater a porta Se abrirá toda a porta Que Deus abrir pra eu entrar Será meu lar Quem procura encontrará E ao bater a porta Se abrirá toda a porta Será que Deus abrir pra eu entrar Será meu lar Quando Deus abrir eu vou entrar E ali eu sei que vou me encontrar Não vou me frustrar Pois Deus só abre as portas De onde ele está Mais uma porta Mais uma porta A cada manhã As misericórdias se renovam A cada manhã As misericórdias se renovam A cada manhã Quando as minhas forças se acabam E a minha esperança no Senhor Parece não resistir Minha alma se abate dentro de mim Meu coração começa a se lembrar Daquilo que renova a esperança As misericórdias do Senhor As misericórdias do Senhor Não tem fim Grande é o Seu amor A cada manhã A cada manhã A cada manhã A cada manhã Quando as minhas forças se acabam E a minha esperança no Senhor Parece não existir Minha alma se abate dentro de mim Meu coração Meu coração começa a se lembrar Daquilo que renova a esperança As misericórdias do Senhor Não tem fim Grande é o Seu amor A cada manhã as misericórdias se renovam A cada manhã as misericórdias se renovam A cada manhã A cada manhã as misericórdias se renovam A cada manhã as misericórdias se renovam A cada manhã A cada manhã as misericórdias se renovam Minha portão é o Senhor A minha força é Sua alegria Ele é a razão do meu louvor Inspiração da minha melodia Espero nele a cada novo dia A cada manhã, as misericórdias se renovam A cada manhã A cada manhã, as misericórdias se renovam A cada manhã As misericórdias se renovam A cada manhã A cada manhã As misericórdias se renovam A cada manhã As misericórdias se renovam A cada manhã As misericórdias se renovam A cada manhã Obrigado por assistir A ti eu rendo graças por tudo que virá Pois sei tudo cumprirás A minha vida é plena de beleza e comunhão Tudo entrego em tuas mãos Está entregue todo o meu mundo Tudo que sei, tudo que sou, tudo que um dia serei Te agradeço pelo que virá Pois eu sei que nada há de me faltar Tua graça me alcança Aliança renovada Conquistada lá na cruz Por meu Jesus Tudo que você for 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 A Ti eu rendo graças Por tudo que virá Pois em tudo Cumprirás sem nós A minha vida é plenar De beleza e comunhão Tudo é entregue Tuas mãos Estão a entrar no que eu Todo o meu mundo Tudo o que sei Tudo o que um dia sei Te agradeço Te agradeço O belo que virá Pois eu sei Na verdade me voltar Tua graça me alcança Aliança renovada Conquistada Conquistada Na cruz Por meu Jesus Por meu Jesus Eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus Se inscreva no canal Eu nunca fui aquele filho que você sonhou Sempre fugi do seu olhar Mas cada vez que me lembrava do seu imenso amor Eu começava a chorar Mesmo assim Sempre me amou demais Na vergonha do meu erro me acolheu Junto para o lado seu Me escolheu Em cada passo que eu der Em cada estrada que eu trilhar Todo caminho que escolher a sua mão me guiará E cada vez que eu desviar O Senhor me ajude a te encontrar Pois cada vez que me chamar Eu quero seguir Mesmo quando eu esqueço o que o Senhor falou Sua palavra mostrará E sigo em frente caminhando com muita oração Pra descer vale escapar Mesmo ali Sei que cuidará de mim Faça chuva ou faça sol Faça chuva ou faça sol Sempre estarás Pronto a me amparar Me iluminar Em cada passo que eu der Em cada passo que eu der Em cada estrada que eu trilhar Tanto caminho que escolher a sua mão me guiará E cada vez que eu desviar Senhor vejo de onde eu te encontrar Senhor vejo de onde eu te encontrar Pois cada vez que me chamar Eu quero seguir Sabendo que tudo posso em seu poder Escolho crer Debaixo de suas asas Quero estar Em cada passo que eu der Em cada estrada que eu trilhar Em cada estrada que eu trilhar Todo caminho que escolher a sua mão me guiará E cada vez que eu desviar Senhor vejo de onde eu te encontrar Pois cada vez que me chamar Eu quero seguir Em cada passo que eu der Em cada estrada que eu trilhar Todo caminho que escolher a sua mão me guiará E cada vez que eu desviar Senhor vejo de onde eu te encontrar Pois cada vez que me chamar Eu quero seguir 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 Soldados são os Teus caminhos Inescutados são os Teus juízes Minha vontade já deixei O Teu reino já ganhei Minha vontade já deixei O Teu reino já ganhei Os Teus sonhos são maiores do que o Senhor Os Teus caminhos vêm mais altos do que o Senhor Fora minha vida, tudo é Teu Fora minha vida, tudo é Teu Os Teus sonhos são maiores do que o Senhor Os Teus caminhos vêm mais altos do que o Senhor Fora minha vida, tudo é Teu Fora minha vida, tudo é Teu Todos querem viver os sonhos de Deus Venha o Teu reino Seja feita a Tua vontade Venha o Teu reino Seja feita a Tua vontade Minha vontade já deixei Minha vontade já deixei Minha vontade já deixei O Teu reino já ganhei Minha vontade já deixei Minha vontade já deixei Minha vontade já deixei O Teu reino já ganhei Os Teus foram são maiores do que o Senhor Os teus caminhos bem mais altos do que o céu Toma minha vida, tudo é teu Toma minha vida, tudo é teu Os teus olhos são maiores do que o céu Os teus caminhos bem mais altos do que o céu Toma minha vida, tudo é teu 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 Toma minha vida, tudo é teu